Música 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 Está aqui preparadinho, se vem aqui, deve ser Música 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 Vamos comprar o fim de cá Música 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 Passar Música Já abre A festa vai começar agora A festa vai começar A FESTA Agora que vai começar a festa Música Para Jesus, a cantar, 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 a cantar Amém. 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 E aí, queira! É um grande cheio! Como é que tu faz? Cachuca! Cachuca! Ata a chica! Ata a chica, não é? Ata a chica! Ata a chica! Ata a chica, a chica! Ata a chica, a chica! Então, perdão! Não é para a mão, não é preciso mais aqui dentro! Ah, mas é a puta, a puta, a puta! Fica mais pra quem? Mais pra onde? Mais pra onde? Não! Mas, o que? TAMBIO! E, tem o... Sobre assim, já está aqui, já está aqui... A gente não está aqui, mas o senhor é uma coisa. Não? Um beijo! A gente só, um trama só, não. Um beijo que vai fazer. E! Não! Não está aqui, não está aqui. Isso vai passar aqui! Isso vai passar aqui! E aí? Esse é todo, não é? Esse é todo, não é? Não, você está me dizendo a fé. Já é bem da sala. É, mas eu vim aqui com vocês e também vou ver vocês. Desculpe qualquer coisa. Desculpe qualquer coisa. Como é que é direto? Eu estou aqui já. É, está direto aqui. Isso aqui é minha filha, e aqui eu fumo de novo. Ah, mas eu sou onto. É, mas não é onto. Eu sou onto, eles estão com elas. É onto. É onto. Eu vou ligar aqui. Você quer para ver se vai vir essa? Sim. É onto. É onto. Agora eu já vi. It's that time of year to visit the Azorian restaurant and bar in Gloucester. For 20 years, the Braga family has shared recipes and wines from their native Portugal to become one of the North Shore's most beloved restaurants. You'll feel right at home in the Azorian's cozy, authentic atmosphere. Enjoy traditional and original dishes like cataplanas and tapas, as well as the freshest seafood from America's oldest seaport. Sip from a long list of seasonal cocktails and cordials that'll keep you warm all winter long. From soups and sandwiches to pizzas and decadent desserts, the Azorian menu has something for everyone, with specials every day and night. Reserve the private function room for any holiday or special occasion. Gather with the whole family or sit at the bar to watch the big game. And before you leave, do a little grocery shopping at the Merceria Portuguesa or buy a gift card for that special someone. Who's in the mood for Portuguese food? The Azorian, 133 Washington Street, Gloucester.